Música Conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas é condenado à perda do cargo por prevaricação e declaração falsa. A decisão, por maioria de votos, é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Além de determinar a perda do cargo, o colegiado impôs ao réu a pena de três anos de reclusão em regime semiaberto. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Cícero Amélio da Silva era presidente do Tribunal de Contas de Alagoas quando beneficiou um ex-prefeito durante o julgamento das contas da Prefeitura na Câmara Municipal. Os crimes de prevaricação e declaração falsa foram caracterizados pela adulteração de um documento público com o objetivo de evitar a inclusão do ex-prefeito na lei da ficha limpa. A manobra permitiria que ele concorresse à reeleição para a Prefeitura do município. O ex-prefeito também foi condenado, na mesma decisão da Corte Especial do STJ, a pena de um ano de reclusão pelo delito de uso de documento falso. As penas de reclusão do conselheiro e do ex-prefeito foram substituídas pela prestação de serviços à comunidade e por pagamento de multa. Música Música